Com o objetivo de incentivar a sustentabilidade na gestão pública, a Câmara Municipal aderiu ao programa A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo principal da A3P é a sustentabilidade de recursos, seja recursos econômicos, recursos materiais, recursos ambientais. E nós estamos desenvolvendo essas ações na prática aqui dentro da Câmara Municipal. O programa é gerido por um comitê composto por servidores para o desenvolvimento de ações de sustentabilidade. A Câmara Municipal fez uma parceria com a Prefeitura Municipal e existe aqui a coleta de óleo. O óleo produzido nas casas dos funcionários, também é aberto à comunidade. E na entrada da Câmara existe um recipiente em que esse óleo é disponibilizado. Hoje nós temos realmente uma separação efetiva do que é reciclável e do material que não é reciclável. Então todo o material é encaminhado em parceria com a Prefeitura, que faz a coleta pública aqui na Câmara Municipal, para as associações de coletores de materiais recicláveis. Entre as ações realizadas, existe já uma compostagem nos fundos das instalações da Câmara Municipal. E todas as cascas de frutas, cascas de ovo, são colocadas na composteira. O programa também estimula os servidores a pequenas atitudes de preservação do meio ambiente. Desde que eu entrei na 3P, a minha consciência mudou. Eu não uso mais copos descartáveis, eu só uso a minha garrafa, eu uso a minha caneca. Eu tento imprimir menos papel, eu uso papel reciclável e também levo essa consciência para dentro da minha casa. Nós separamos os lixos lá em casa também. Ao incorporar as atividades da A3P, a Câmara tem demonstrado sua preocupação com o meio ambiente e com os gastos públicos. É o Legislativo colaborando com a preservação da natureza através de ações internas de sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto